Olha meus amigos, olha aqui a situação da parede desse açude aqui, é o açude do assentamento São José Caranã, eu acho que esse é o nome, a parede é bem estreitinha, isso aqui precisa com certeza de uma revitalização, como a gente pode perceber, aqui isso no inverno deve ser um risco muito grande, que as pessoas correm passando em cima aqui de um carro, transporte escolar e tudo mais, complicado né, mas nesse período agora você pode ver que as águas estão bastante baixas e por conta disso a gente tem a noção da altura que é a parede desse açude, que precisa urgentemente ser revitalizado, né, precisa urgentemente ser revitalizado, porque caso contrário, isso aqui, esse parede aqui pode inclusive ir embora, então o pessoal fizeram aqui um trabalho aqui, já fizeram aqui do outro lado aqui um acerto, um negócio aqui pra poder ajudar, porque isso aqui realmente é perigoso, né, então assim, a gente chama atenção, porque inclusive a prefeitura de Pentecostes, ela pode dar uma ajuda nisso aqui, já que tem equipamento, mas se achar que é difícil, procura o INCRA, né, que esse assentamento aqui, o assentamento do INCRA, a dificuldade que você tem que passar num negócio desse aqui, né, isso no verão, então assim, um açude altamente importante pra comunidade, pra população, mas que se deu defenda, se essa parede arrombar, como a gente costuma falar, vai prejudicar muito mais pessoas, porque tem outros açudes abaixo desse aqui, que não aguentaria as águas desse aqui, né, com certeza daria problema, assim, em vez de ir um açude embora, ia mais um, dois ou três, vem pra baixo, sem contar os prejuízos, talvez até de vidas humanas, né, então assim, é um alerta que a gente faz pra população, como esse açude aqui, tem vários outros que precisaria ser revitalizado.